Olá, galera do meu canal, que tá na voz ameaça do Urugão E hoje, dia de São João, que nós vai dar aquele rolê de top Vamos sempre com muitos graus, né? Estamos juntos aqui, meu parceiro, o Áureo Motovlog Dá um salve lá no canal Vai dar um treino hoje, basta, né? Se você falar que essa moto é rim, eu vou pegar ela e vou lhe mostrar como é que é isso Viu? Pra você ver Tem que treinar, pô E é isso aí, galera Já chega deixando seu like Quem tá chegando agora no canal, se inscreve aí pra ficar por dentro Os graus de tudo, os dezenos Que é nóis, né? E eu vou hoje mandar um salve, né? Pra galera que comentou lá no vídeo anterior, né? Quando eu coloquei que eu tava perdendo a base no grau, né? E realmente, tava mesmo perdendo, né? Porque eu batei uns 15 dias ou 20 sem treinar, mano Pra falar a verdade, sem tirar o pinho da frente do chão 15 dias, você acredita? Salve, salve, galera chegando aqui E nóis tá encontrando um passeio de naikon, mano Tá zeladinho, ó Eu tô doidinho pra pegar uma bichinha dessa também E é isso aí, a galera do grau Vou estar animado aqui, tá? Tá animado aqui E é isso aí, galera Voltando pra nós passeio render aí A XRE E é isso aí Vou começar nosso treino Vou dar um tempinho Já vou ter de se noçar Tudo isso Vou mandar o salve aí pra galera E é nóis O tempo isso é nóis de novo Mais um vídeo aqui, né, galera? Segura na subida Segura na subida Segura na subida E é isso aí E é isso aí, grava o maninho Não vai depois de ver o pinho Vai Vai dar o puchão Vai dar o peixão, velho Vou mandar um salve aí Pra todo mundo Que comentou, né? Vou salve lá pra Ramié, Lisboa Tamo junto, moleque Só grava o pivô, né? É isso aí E Leonilson Barros É nóis, mano Tamo junto MD07, Ricardo É nóis, valeu, parceiro E Fabiano da MT E do Top É nóis, mano Valeu, mano Valeu, mano Valeu, parceiro É nóis E o ônibus do Motopog, né? Tá aqui Valeu mesmo A todos vocês aí Obrigado, quero mandar um abraço E agradecer A todos É nóis Hoje a noite eu vou pro rolê Quer pagar pra ver As amigas dela É quem tava bem louca Pra aceitar com o pai Hoje a notinha eu vou pro rolê Quer pagar pra ver Que que vai acontecer Meu bem Quantas vezes que eu quis você E você nem quis saber Hoje eu nem quero